Canta! Canta com a gente, Leila Pinheiro! Com muito prazer! Mangueira, estou aqui na plataforma da estação Primeira, um morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pintura saia No amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira De mangueira, estou aqui na plataforma da estação Primeira, um morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Olha que a cabrocha pendura na saia do amanhecer da quarta-feira A minha música não é de levantar poeira 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 A minha música não é de levantar poeira